O que é o presidente da Associação Brasileira de Telecomunicações? O que é o presidente da Associação Brasileira de Telecomunicações? O que é o presidente da Associação Brasileira de Telecomunicações? O que é o presidente da Associação Brasileira de Telecomunicações? O que é o presidente da Associação Brasileira de Telecomunicações? O que é o presidente da Associação Brasileira de Telecomunicações? O que é o presidente da Associação Brasileira de Telecomunicações? O que é o presidente da Associação Brasileira de Telecomunicações? O que é o presidente da Associação Brasileira de Telecomunicações? O que é o presidente da Associação Brasileira de Telecomunicações? O que é o presidente da Associação Brasileira de Telecomunicações? O que é o presidente da Associação Brasileira de Telecomunicações? Fato muito mais grave que o desrespeito aos direitos dos consumidores, pois não há opção de serviço para o cidadão e a sua cobrança é antecipada e compulsória, embutida que está em uma das maiores cargas tributárias do mundo, com risco de agravamento agora com a nova reforma tributária, pelo menos da forma que está proposta. Para o setor de telecomunicações. Alguns outros setores provavelmente serão beneficiados. O que devemos fazer para que o Estado brasileiro respeite minimamente os direitos dos cidadãos, seus contribuintes compulsórios? Não custa recordar que o já feito para atender a enorme demanda da sociedade por serviço telefônico é um exemplo que deve ser seguido para a prestação de outros serviços essenciais de responsabilidade do Estado. Visto em retrospectiva, o que foi feito no setor de telecomunicações foi até que bem singelo. A saber, otorga da prestação de serviços para a iniciativa privada, precedida da criação de uma agência reguladora, de um plano de metas de universalização do serviço, plano de metas de qualidade do serviço e liberdade de incentivo à competição. Tudo dentro de um marco regulatório, claro, previsível e com dinâmica conhecida por todos. O Estado brasileiro e o setor de telecomunicações já demonstram que têm capacidade e competência para a concepção, desenvolvimento e implantação de soluções que resultam no atendimento a curtíssimo prazo, como feito na telefonia, da maior demanda da sociedade brasileira nos tempos presentes, que é a radical melhoria dos serviços prestados pelo Estado em todos os seus níveis e quadrantes. É de se reconhecer que, após o 51º Painel Telebrasil, o Brasil Digital, que foi realizado aqui mesmo em Saoipe, neste mesmo hotel, houve um grande avanço constitucional no sentido do aperfeiçoamento do modelo de comunicações e da implementação de soluções completas com TICs, conquistado com o estabelecimento, através do Decreto nº 6.424, de 4 de abril de 2008, de novas obrigações das concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado na implementação da infraestrutura de rede de suporte do STFC para a conexão em banda larga, que estará concluída até 2010. Além disso, todas as 56 mil escolas públicas urbanas brasileiras terão acesso à banda larga sem qualquer ônus para os governos federal, estaduais e municipais, de nível médio e fundamental, até o final dos atuais contratos de concessão em 2025. Cabe aqui registrar que o Ministério das Comunicações e o Governo da Bahia tiveram um papel fundamental na viabilização desses projetos. As atividades que vinham sendo desenvolvidas no âmbito do Ministério, sob a inspiração do ministro Hélio Costa, tiveram um grande impulso com a provocação feita aqui neste painel, neste mesmo local, no painel anterior, pelo eminente governador Jages Wagner e sua equipe. Nesse 52º painel, o Telebrasil, temos por objetivo dar um passo além. Queremos nos irmanar com os produtores, programadores e empacotadores de conteúdo multimídia e com os prestadores de serviços digitais, nesse grande esforço de promoção da inclusão digital do Estado brasileiro para a inclusão social do cidadão. Pois entendemos que a produção, organização e distribuição de conteúdo de qualidade são essenciais nesse esforço. Nós entendemos que, para a ampliação dos negócios das comunicações, será de fundamental importância a liberação da demanda por estes conteúdos, que emergirá dos programas de capacitação dos agentes do Estado brasileiro para a melhor aplicação e utilização de soluções completas de TIC, que suportarão a universalização, a melhoria da qualidade e o aumento da transparência na prestação dos serviços do Estado. Uma demanda que temos certeza catalizará a transformação do Brasil num polo de produção e exportação de conteúdo multimídia em escala global, um polo produtor de riqueza, de alto valor adicionado, para atender à grande e crescente demanda mundial. A Tele Brasil reafirma o seu entendimento de que o Brasil digital é uma poderosa bandeira de convergência, não só tecnológica, como também e principalmente de vontades para a construção de um projeto político de país que envolva todos os segmentos nesse novíssimo setor de informação e comunicação eletrônica, a saber, telefonia fixa e móvel, TV por assinatura, acesso à internet em banda larga, comunicação de massa e produção de conteúdos multimídia, com claros e reais benefícios para todos que o integram, principalmente para os seus consumidores, cidadãos brasileiros. A Tele Brasil reafirma a sua certeza que esse 52º painel, a exemplo dos que o antecederam, servirá para uma grande semeadura de soluções criativas e eficazes para o atendimento das demandas que se apresentam para o Estado brasileiro. Seu temário conseguiu, mais uma vez, mobilizar e congregar o que há de melhor da capacidade decisória e executiva no nosso setor política e tecnologicamente. Participam do painel as lideranças políticas de nosso setor, do Congresso Nacional e do Governo Federal, engajadas em apresentações e debates com os principais executivos das prestadoras de serviços de telecomunicações, das fornecedoras de soluções tecnológicas, tecnológicas de redes e serviços convergentes, dos produtores de conteúdos multimídia e dos prestadores de serviços digitais. Finalmente, para o agrado de todos e por justiça, quero expressar, em nome da Diretoria da Tele Brasil, que termina o seu mandato neste painel, os agradecimentos aos associados, aos membros do Conselho de Administração Consultivo e Fiscal, aos patrocinadores, conferencistas e debatedores, que nos honram e brindam com suas competências por garantirem e sustentarem a qualidade da representação institucional exercida pela Tele Brasil junto ao Estado e à sociedade. Finalizando, apresento e dou votos de boas-vindas e de pleno sucesso ao novo presidente da Tele Brasil, que foi eleito hoje à tarde na reunião do Conselho e será empossado, juntamente com sua diretoria, em sessão solene, no sábado, às 11 horas da manhã, aqui neste auditório, o senhor Antônio Carlos Valente e, como vice-presidente, tendo como vice-presidente, o senhor Mário César Pereira de Araújo e uma diretoria que, se eu for falar aqui, eu não vou lembrar o nome de todos, então eu peço licença para não falar, para não cometer nenhuma indelicadeza com nenhum dos membros da diretoria, mas, no sábado, certamente, o Valente vai anunciar a nova diretoria, eu sei que é composta pelos presidentes de todas as operadoras fixas, das móveis, representantes das áreas de informática e representantes da indústria e representantes da área de serviço. Então, queria, mais uma vez, agradecer a todos e dar os votos de sinceros boas-vindas e que contem com a nossa colaboração à nova diretoria. E, mais uma vez, juntos, daremos este grande passo. Muito obrigado. Obrigado.